Olá pessoal, eu sou o Spartini, muito bem-vindos ao meu canal. Aqui vou encontrar todo o tipo de jogos, seja indiretos, guias ou apenas gameplay. Se há algo que vos interessa, subscreve o canal e dá um like neste vídeo para o algodínico do YouTube. Agradeço imenso. Para os mais distraídos, esta é a segunda parte. Eu vou deixar aí um link ou aqui em cima o atalho para verem a primeira parte, caso ainda não tenham feito. Portanto, espero que gostem. Portanto, a vocês, vejo-vos no próximo. E aí Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?